Pois é, e saíram as datas das provas presenciais do Enem deste ano. A versão impressa será nos dias 13 e 20 de novembro e a inscrição pode ser feita entre os dias 10 e 21 de maio. Já o Enem Digital terá um edital próprio e por isso não teve as datas divulgadas. E hoje termina o prazo de apresentação de recursos para quem teve o pedido de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 negado pelo Inep. Os interessados que tiveram negada a justificativa de ausência nas provas do Enem 2021 também têm até esta sexta-feira para recorrer.